Salve rapaziada, aí ó, menino do Tevis e do Turquinhos aí Oxi, já foi? Caramba, já foi hein Aí ó, ó o menino do Tevis aí Felicidade do garoto quando corta pipa Aí rapaziada, deixa aquele like aí já É like, mano É like Olha lá, só eu vou alto só Olha o menino tá invicto aí, ó, menino do Tevis aliás Tá invicto, ele é só raia de puxa aí, ó O ventinho tá bom, ele pode dar uma larga É Vamos ver se o Luquinhas ali, o menino do Bolinho vai erguer os pipa aí, ó Até o pai do menino do Bolinho tá soltando junto com nós, ó Quem não sabe o lugar é aqui, Lu, fala aí o vídeo que nós fiz Aqui, o lugar é aqui pra soltar pipa, rapaz, é quatro direção Aí o Luquinha tá erguendo ali, ó Só que tem que ir lá perto da trave e vir pra cá, ó Eu lembro do vídeo que nós fizemos aqui Lembro, lembro do vídeo aqui, tirar um x antes de nós dois Vai, agora eu quero ver, hein Vai, agora eu quero ver, hein Oi Ah Tomou de novo Ô Luquinha, pode parar, Luquinha, se não, Luquinha Ô, rabioleiro, mano, rabioleiro, cara Eita Começou bem já, hein Ô, não dá pragueta ali de cima não, ô Lucas Do barranco Traz aí, Nicolas Nicolas, traz aí Traz aí Traz aí, traz aí, cheguei, cheguei Quanto anos você tem, mano? Seis 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 anos, aí, moleque Seis anos, moleque, aí, ó Gosta do tapio pra caramba Manda um salve aí, Nicolas Salve aí, Nicolas Mostra a raia aí Mostra a raia Mostra a raia Pega lá de frente, pega lá de frente e mostra Pega lá de frente a raia Pega lá de frente a raia e mostra Pega assim, segura assim e mostra Pega lá de frente Aí, ó Aí, ó É isso aí, Nicolas, tamo junto Aí, vamos ver o relo dos caras aí de novo Menta aí, tá loucão Ó, que eu peguei o bolinho no chão, mano Já ouviu Já ouviu? Já ouviu? Já ouviu? Quer nem deixar subir o pipa Ó, nós tá no alto, irmão, foda Já é Aí, só dar o Teves aí no alto por enquanto aí Tá chocando, mas é uma parte boa, né? Falei, é uma parte boa Já cortei e só ficou o meu, Invicto Só o Invicto, mano Tá uma de vodigalinha Vodigalinha? Vodigalinha, cara Aí, só tá faltando os mendigos do Roberto aí, ó Ficou com medo de vir? Aí, ó Aí, ó Derrubou a pipa, já era Olha lá o Paulo lá atrás lá, ó A pipa do vovô Olha lá o menino Nicolo ali tentando soltar a pipa dele, ó Ó, o vento não ajuda Nossa Ah, para, Paula Para, Paula Caramba Tô morrendo pro pai, mano Bolinha É É É É É Ó, desculpa Olha lá, ó Pai do bolinha cortando aí os moleque Vai, Nicola Vai, Nicola Aí, o Paulo já quer descer, já Vai, Murilo Vem pra cá, Teves Vem pra cá, Teves Vem pra cá, Teves Aí, ó Aí, ó O Teves e o pai do bolinha Ai, 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 essa daí, não sei não, hein Desce o seu, desce o seu, mano Desce o seu e fala na barriga Tá deixando o peso, ó Ó Ixi Cortou Cortou mais um É Cara, tipo, o dali de cima, acho que deve ficar bom também Aí, a raiva começa a cair já Olha o ventinho chato que tá aqui Oxe, é tratou a caixinha ou bolinha? Ó Tá puxando, tá puxando aqui, tá puxando trator Arrancando terra Vai Oxe, que pichiga é essa? Por que que tá segurando a moelinha? Ah, é linha Pode ir Agora vamos ver o bolinha e o Teves, hein Vai Vai Isso é medo Ai, caralho Ai, pendurou Ai, ó Tira aí, Teves Não, caralho, vai Já era, já Ó Fazendo trinca na minha linha, rapaz Já era? É Finalizou o vídeo aí, rapaziada Até a próxima aí, deixa aquele like aí Tchau Tchau Tchau